Por onde o fogo passou, só sobrou cinzas. Na fazenda de Seu João, cerca de 60 hectares de vegetação foram destruídos, inclusive esta área de preservação permanente. O incêndio aconteceu ontem nesta chácara e foi se espalhando para mais duas propriedades rurais. Segundo Seu João, quem provocou o fogo foi o filho do caseiro dele. Houve um entendimento com o vizinho aqui, com o rapaz que mora na minha fazenda, aí o rapaz disse que ia pôr fogo e saiu pondo fogo, queimando tudo, aí começou a botar fogo e foi pondo, a pessoa foi apagando, 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 até que queimou até onde deu, até as 8 horas da noite, tentando apagar o fogo. Ainda de acordo com Seu João, a luta contra as chamas foi grande, durou mais de 8 horas. Antes de riscar o fóssil, pensa bem, porque o que ele estragou aqui para nós, para nós é muito prejuízo, mas não é tanto assim como vai ser para os filhos dele, para os netos dele. Lá ao fundo ainda é possível ver a fumaça. Uma destruição à natureza que poderia ser evitada se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência. O incêndio nesta área rural foi criminoso. O acusado foi pego em flagrante pela polícia militar. A guarnição, composta pelo cabo Arnaldo e soldado Reinaldo, compareceram no local e fizeram a detenção do autor, que não esboçou reação, e foi conduzido para a delegacia onde foram tomadas as providências legais cabíveis. Legenda por Sônia Ruberti